Graças a Deus, ó Espírito Santo, que todos os que me ouvem sejam livres, em o nome do Todo-Poderoso seja livre, minha amiga e meu amigo ouvinte. Deus tenha sua mente absolutamente livre para receber a palavra viva, a palavra verdadeira, a palavra que liberta, que cura, que livra, que faz a diferença na vida dos que creem. Em o nome do Senhor Jesus, sejam livres e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós lemos Romanos capítulo 12, a partir do versículo 20. Quando o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz o seguinte. Em outras palavras, vocês devem orar por aqueles que se fazem inimigos de vocês. Aqueles que vos perseguem, aqueles que vos maltratam, aqueles que têm feito uma perseguição implacável contra vós. Então, o apóstolo Paulo, ao invés de estimular a guerra, ele levou a palavra de paz, a palavra de fé, a palavra de vida ou de morte. Ou de morte, porque quando ele fala, fazendo isto, quer dizer, orando pelos que vos perseguem, clamando por aqueles que vos maltratam, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quer dizer o seguinte, essas brasas de fogo, elas são para salvar ou para levá-los à perdição de uma vez. Depende de como o inimigo vai receber a oração. Então, se eu oro por aqueles que me perseguem, que me odeiam, que falam de mim, que me maltratam, de graça, de graça. Se eu oro por eles, então, se eles aceitam a minha oração com humildade, e se convertem, e se arrependem do mal que têm feito para comigo, então, eles vão ser salvos. A minha oração vai salvá-los. Agora, se por acaso eles forem soberbos, orgulhosos, pedantes, e desprezarem a minha oração, então, o fogo do alto vai consumi-los. Então, depende do inimigo que se coloca contra nós. Se ele for humilde para catar o fogo da provação e se humilhar diante o Senhor, então, ele será salvo. Se ele for soberbo, orgulhoso, e não fizer caso da nossa oração, então, o fogo do alto vai consumi-los. Isso não tenho dúvida. Então, aqueles que se fazem nossos inimigos e tentam, e tentam sem temor contra a obra de Deus, contra a obra, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, estes, naturalmente, vão colher os frutos dessa rebeldia. E é interessante, porque essas pessoas que se colocam, ou que têm se colocado contra nós, contra a Igreja, contra os bispos, que têm falado mal da gente, quando elas chegaram pela primeira vez na Igreja, elas eram como pessoas destruídas, casamentos destruídos, filhos destruídos, perdidos nos vícios. As pessoas eram viciadas, doentes, enfermas, oprimidas, miseráveis, passando necessidade, passando provações. Quando elas chegaram para nós, elas eram como aquela ovelha perdida, que estava faminta, ferida, machucada. E nós tratamos, nós cuidamos, nós demos o melhor para elas. E elas se fizeram, elas se recuperaram, recuperaram a saúde, recuperaram a vida, a dignidade, deixaram de ser viciadas, e coisa e tal. Depois que elas foram abençoadas, engordaram, ficaram fortes, elas começaram a pisar ou sujar no prato que comeram. E isso se encaixa direitinho na profecia de Ezequiel, capítulo 34, quando Deus fala através de Ezequiel. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Presta atenção, hein, amigo, minha amiga. Presta atenção. Eu vou repetir. Ezequiel 34, versículo 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés, e não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés, e quanto as minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso diz o Senhor Deus, assim lhe diz, eis que eu mesmo, eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Quer dizer, Deus fala aqui num sentido de punição, punição para com essas ovelhas que chegaram até nós, magras, doentes, feridas, passando fome, e foram restauradas, foram resgatadas, foram abençoadas. Muitas dessas ovelhas estão me ouvindo agora, tenho certeza que está me ouvindo agora, pessoas que abandonaram a fé, deixaram a igreja de lado, mas quando chegaram na igreja, estavam feridas, estavam desesperadamente perdidas, mas foram libertas, foram resgatadas, foram salvas, mas por uma razão ou por outra, saíram da igreja e foram para outras igrejas, a outros ministérios, que até são ministérios de revoltosos, pessoas que saíram da igreja, que também eram ovelhas, magras, que ficaram gordas, mas depois começaram a pisar as águas, sujar as águas, para que as demais ovelhas pudessem beber a água suja e hoje se fazem inimigos meus, mas não inimigos meus, porque o inimigo que eu considero é Satanás e seus demônios, seu inferno. A minha guerra não é contra pessoas, mas contra o diabo e os seus demônios. Sempre foi. Então, o que acontece? Aqueles que se julgam os tais e que lutam contra o trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus, não estão lutando contra mim, mas estão lutando contra Deus, contra aquele que cuidou de levantar esse trabalho e espalhar a paz, espalhar a salvação. agora, cabe a cada um julgar a si próprio, avaliar, apesar a sua própria fé, a sua própria vida e se colocar diante do espelho de Deus. Essa é a realidade, porque em mim nada me acusa a consciência, pelo contrário, eu tenho a consciência pura, limpa, diante do meu Deus. Eu posso orar para o meu inimigo, eu posso dar de comer ao meu inimigo, beber aquele que também se coloca contra mim, porque eu não faço com hipocrisia, não, eu faço em obediência à palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a obra da Igreja Universal do Reino de Deus e ela cresce e ela desenvolve porque nós vamos em busca dos rejeitados, dos abatidos, dos que são digamos escórias da sociedade que ninguém quer. Nós vamos em busca dessas pessoas, graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, neste momento nós vamos dar pão para o faminto, seja ele inimigo ou amigo. nós vamos dar água para o sedento, seja amigo ou inimigo e vamos fazê-lo sem qualquer sentimento hipócrita, vamos fazê-lo em obediência à palavra, a palavra que diz se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede dá-lhe de beber e é isso que nós vamos fazer com você, nós vamos orar por você, seja você inimigo ou amigo, nós estaremos agora e também juntando com outras pessoas que vão ou já devem estar no seu lugarzinho privado para buscar o Espírito Santo agora nesse instante em nome do Senhor Jesus meu Pai nós entramos na tua presença nesse instante movidos por uma fé inteligente a fé inteligente procura obedecer a tua palavra a fé emotiva procura sentir a tua palavra nós não sentimos vontade de perdoar ou de alimentar o inimigo audaz o inimigo cruel malvado perverso não meu Pai o coração da gente não tem esse essa vontade mas a nossa mente que é a mente do Senhor Jesus porque quem tem a mente do Senhor Jesus Cristo perdoa dá pão para o inimigo faminto dá água para o inimigo sedento curas feridas da pessoa quer seja amiga inimiga ou estranha não importa quem tem a mente do Senhor Jesus Cristo estende a mão para perdoar para salvar para libertar para ajudar independentemente do seu coração e é isso que nós fazemos agora meu Pai eu peço que o Senhor venha livrar esta criatura que me ouve livrá-la dos tormentos dos espíritos enganadores dos espíritos imundos dos espíritos satânicos que as tem usado para perseguirem os teus filhos aquelas pessoas que um dia eram ovelhas magras mas tornaram-se gordas e agora pisam pisam o pasto sujam as águas limpas para não permitir ou tentar impedir que as outras ovelhas venham se alimentar e serem saciadas mas nós te pedimos compaixão misericórdia para com elas meu Pai e eu sei que fazendo assim estamos amontoando brasas vivas sobre a cabeça delas para salvar ou para condená-las não sei depende de como elas recebem esta nossa ajuda esta nossa oração mas nós estamos te pedindo por todos todos amigos estranhos e inimigos em o nome do Senhor Jesus que o teu espírito venha sobre o teu povo agora sobre todos estes que amam ou que nos odeiam ou que nos desprezam não importa vem o teu espírito mudar essa situação e salvar a todos os que creem na tua palavra receba amiga e amigo o espírito de Deus aí onde você está e fale com Deus aproveita essa melodia e faça agora a sua própria oração por si mesma em nome do Senhor Jesus graças a Deus minha amiga meu amigo ouvinte como é bom a gente entrar na presença de Deus falar pedir suplicar e conforme a gente vai abrindo o coração a alma a paz vai entrando porque a humildade a sinceridade e o espírito santo está buscando gente assim então receba a paz aí onde você está e a alegria o gozo da presença de Deus e a certeza de que você é filha filho de Deus que você não é bastardo que você não é filho emprestado mas que você é filho gerado pelo espírito santo olha foi isso que aconteceu com essas pessoas que você vai ouvir o testemunho testemunhos magníficos maravilhosos daquilo que o espírito santo tem feito no nosso meio vamos ouvi-los meu nome meu nome é Paulo tenho 21 anos e antes de começar esse propósito do jejum de Daniel eu era uma pessoa muito vazia uma pessoa frustrada na qual eu sempre lutei pelos meus sonhos mas sempre fui frustrado eu lutava investia naquilo que eu empenhava que eu sonhava e não tinha os resultados que eu esperava mas foi através desse propósito que eu tive uma oportunidade eu ouvi falar sobre o espírito santo e reconheci que necessitava dele que ele me traria de fato de verdade a verdadeira felicidade foi quando veio o jejum de Daniel onde eu onde eu investi toda a minha força eu empenhei toda a minha força na minha vida espiritual passei nesse determinado tempo nesse determinado mês a buscar mais a ler mais a bíblia a ler os livros do bispo passei a orar mais fiz um propósito de estar em consagração tive foi tive que sacrificar as minhas vontades o futebol porque eu era uma pessoa que gostava de jogar de jogar futebol direto eu deixei de lado as minhas vontades e não foi nada fácil ter que deixar o futebol de lado até porque o futebol pra mim estava em primeiro lugar mas a partir daquele momento eu entendi que eu deveria ter que sacrificar pra receber o que eu necessitava de fato e de verdade até que um dia eu fui batizado com o Espírito Santo e naquele momento eu pude perceber uma grande uma enorme paz dentro do meu ser ali eu passei a desejar falar de Jesus pra todo mundo onde eu passava eu estava querendo falar do amor querer passar aquilo que eu tinha recebido que era uma alegria era uma grande convicção uma certeza de que Deus era comigo e desde então eu passei a ser uma pessoa diferente ter um caráter diferente passei a conversar a dialogar melhor com as pessoas todos ao meu de redor repararam isso e até se aproximaram queriam saber o que tinha acontecido comigo foi aí que eu passei a ser uma pessoa mais feliz eu vivia com medo e hoje eu tenho essa plena certeza essa convicção da salvação que é o mais importante foi através do propósito de jejum de Daniel que eu fui batizado com o Espírito Santo e enfim recebi a convicção a certeza da minha salvação meu nome é Nazaré tenho 33 anos e antes de ser batizada com o Espírito Santo no jejum de Daniel eu era uma pessoa muito infeliz guardava rancor mágoa isso se refletia muito na minha vida porque havia muitas intrigas na minha família eu não tinha paz eu vivia doente né eu era realmente uma pessoa infeliz e não dava certo em nada mesmo na minha vida financeira na vida sentimental nada fluia na minha vida eu não aguentava mais aquela situação até que um dia eu recebi um convite e cheguei até aqui e fui me lançando nos propósitos nas correntes e tive vontade de conhecer o Espírito Santo de tanto que falavam eu falei meu Deus eu quero isso para a minha vida porque eu não sabia o que era paz eu procurava mas nunca tinha encontrado e até que chegou o jejum de Daniel e eu me lancei com toda a minha força com toda a fé com tudo aquilo que eu estava eles tinham passado para mim então foi tão grandioso que desculpa que eu não eu digo que eu me humilhei sabe eu cheguei no mais fundo porque eu era uma pessoa até que andava de cabeça erguida e achava a dona da razão em tudo numa pequena discussão com o marido seja o que for mas eu vi naquela aquela oportunidade da minha vida porque eu eu ouvia falar e não tinha aquilo mexia comigo faltava Deus ali na minha vida então eu me lancei com tudo eu ficava em facebook as redes sociais e tudo deixei tudo de lado não foi fácil não foi fácil porque eu lembro que quando eu falei não eu vou fazer eu vou me lançar eu vou me entregar e eu vou receber o Espírito Santo eu cheguei na minha casa quando eu sentei eu lembro que eu sentei no chão eu falei meu Deus e agora o que eu vou fazer eu era acostumada a ver novela aquilo quer ou não distraia vou assistir uma novela entrar nas redes sociais vou buscar e aquilo me distraia eu falei não e quando eu cheguei em casa eu falei meu Deus e agora aí foi que eu aprendi mais de Deus porque eu comecei a orar a ler a Bíblia e fui batizada com o Espírito Santo na busca na hora da busca nada na minha vida não vai ter o valor que é o Espírito Santo dentro de mim agora eu tenho a certeza que eu não ando sozinha que Deus está comigo sabe 24 horas então tudo é agora eu tenho paz eu sou uma pessoa feliz não tenho mais mágoa né e em tudo eu sou realizada em tudo porque Deus ele me deu me proporcionou sabe algo muito grandioso que é em todos os sentidos que eu não via e agora eu vejo a paz a alegria felicidade não tem mais brigas na minha família posso ter tudo na minha vida ter conquistado tudo tanto na minha vida sentimental em todas as áreas da minha vida mas hoje eu tenho a certeza que é algo mais precioso que eu vi no jejum de Daniel e eu agarrei com todas as minhas forças que é a minha salvação a certeza de estar salva isso não tem preço graças a Deus minha amiga meu amigo ouvinte amanhã estaremos de volta neste horário nesta emissora que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe